Fala galera, beleza? Bora voltar aqui com o game aqui, aconteceu no último vídeo, fui com os caras saltando da prisão E agora a gente tem que arrumar a cidade Mais ou menos isso, bora, vai ter bastante crime aí pra tá Tem um tiro, cara Nossa, nossa, morri Tá muito bagunçado, cara Aquela área vermelha gigante Será que dá pra fazer um silêncio? Alguém me ajuda Caralho Caralho Pegar aquele sniper lá Caralho 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 Nossa, foda que vim multando também, velho. Nossa, nossa. Eu não vou voltar pra dentro, você não vai dar conta. Eu arrancamos muito, você tá louco. Você não vai se sofar dessa. Ai, desculpa, a piadinha não tava pronta. Vocês podem sair e voltar aqui de novo? Nossa, velho. Muito, cara. Vamos lá. Vamos lá. Tem que pegar aqueles caras com arma. Vamos lá. Vamos lá. Cuidado. O que é isso? 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 Nossa, acertou no ar. O que é isso? 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 Fica parado! Spider-Man, tendo que perceber, as facções que existiam na Riley continuaram juntas aqui fora. Isso explica porque estão fazendo várias fortalezas em vez de apenas uma maior. Não confiam uns nos outros. Isso é bom pra nós. Estão aglomerados, mas nem tanto. Aí a gente consegue dar conta. Falar é fácil. Eu tenho que ir. O que é que tem sido isso? Cuidado! Eu não vou voltar pra dele! Homem, levanta! Anda, levanta! A luz acabou! Não tira nada! Desvie! Tenta não puxar! Reforços! Tem mesmo um monte de caras doidos, pra voltarem à prisão! O que acontece aí, Spider? Criente isso comigo! Você não vai dar conta Porra, espada Porra, espada Ele pegou um jeito Essa é a coisa que não tem O que quer que tenha segurança? Cuidado Você não vai dar conta Ah, brincadeira Suja os cara toda hora, você está louco O que foi isso? Vai roncar, hein O que foi isso? O que foi isso? O que você está de castigo? Acabou, Spider-Man Ops Só pra lutar com ele no ar! É homem ferido! Vem! 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 Você não vai dar conta! Eles estão no ar! Peguem eles! Fiz nevário! Que droga é essa? Despoide a mim, pegou eles! Ataquem! Não! Aqui nem quase quase! Não! 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 Tá tentando, Spider! Eu nunca erro! Cuidado! Ele tá pegando pesado! Você não vai dar conta! Não! Beleza! Os jombonzinhos com os ovás! Vocês vão dividir o beliche! Que bom! E... assim não isso, gente ai, desculpa, a piadinha não tava pronta vocês podem sair e voltar aqui de novo? o que é isso? Spider-Man, pelo que percebi, as facções que existiam na Ryder continuaram juntas aqui fora isso explica porque estão fazendo várias fortalezas em vez de apenas uma maior não confiam uns nos outros isso é bom pra nós, estão aglomerados mas nem tanto, ai a gente consegue dar conta falar é fácil, eu tenho que ir nossa, e mais? eu não vou voltar pra dentro ele no chão não tem isso que volta aqui deixa comigo você não vai se safadece olha a bomba recursos, tem mesmo um monte de caras doidos pra voltarem à prisão nossa senhora nossa, é muito cara eu acabei e aí presa precisa de uma soneca muito e aí 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 Acabou pra você. Você não é muito observador. Eu não vou voltar pra dentro! Quem tá aí? Sai aqui. Ah, desculpa, te assustei. Garantido. E ninguém toca, né? Vamos jogar um jogo silencioso. Não sei, eu devia ter ligado antes. Não sei, eu devia ter ligado antes. O que é isso? Ele tá aqui! O Spider-Man tá aqui! O que é isso? Nossa! Isso! Ele não tomou merda nenhuma, cara... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Voltarem à prisão! O que é isso? 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 O que é isso?